Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, análise da repercussão do assassinato da vereadora Marielle Franco. Entrevista o Bruno Paes Manso, doutor em ciência política e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muito obrigada por estar conosco, prosseguindo nos desdobramentos desse terrível assassinato duplo no Rio de Janeiro. E chamou a atenção uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostrou que o debate na internet sobre esse caso tem a presença de robôs. Quer dizer, escritórios estruturados estão atuando nos comentários. Desde a repulsa, isso que está sendo chamado de uma execução sumária, a fake news, a invenções. Quer dizer, continuam atirando na vereadora e no motorista dela. E eu quero começar por aí, sobre isso que chamou tanto a atenção. Como é que vocês, no Núcleo de Estudos da Violência da USP, avaliam os rumos que esse debate tomou? Eu acho que é uma disputa de opinião pública mesmo. Eu acho que é um momento que existem novas tecnologias e essas redes sociais já desenvolveram métodos para você agir em massa e disputar opinião pública de diversas formas. Eu acho que o robô pode ser legítimo, dependendo do que você coloca. Você pode criar robôs para informar, mas você pode criar robôs para difamar, como tem sido feito no caso da Mariana. Quer dizer, já se instalou um debate político eleitoral, é isso? Em torno dessa morte, das mortes? Vem acontecendo esse debate, gente que defende essa política de guerra, o crime, defende a truculência e ganha muito dinheiro em cima do medo das pessoas. Você tem que pensar que existem indústrias de segurança privada e pessoas que articulam em torno desse mercado, dessa economia, que ganha muito dinheiro também. Então o medo dá dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com medo. Então você tem duas frentes. Uma tentando trabalhar a questão da segurança cidadana, cidades. Eu acho que é um desafio também. Todo mundo quer viver em cidades seguras. Mas também tem gente que ganha dinheiro com medo das pessoas, nessa truculência armada para defender as pessoas, supostamente. Quer dizer, ocupando inclusive o vazio do Estado, o favorecimento do aparecimento das milícias e da segurança privada. Sim, sim. Também interessante esse lado que o senhor destaca do interesse. Ou seja, essa questão da violência e da insegurança pública também é um negócio muito rentável. Claro. É isso. Bom, como que vocês lá no Núcleo de Estudos da Violência da USP definem esse assassinato da vereadora Mariela? Eu falo mais do caso dela do que do próprio motorista que foi numa contingência que a envolvia mais diretamente, como indicam as circunstâncias desses dois crimes. Foi um caso de feminicídio a mais? É um caso de homofobia, de racismo ou um crime político? Eu acho que está mais para um crime político, sem dúvida. Todo mundo foi pego de surpresa pelo que ela representava, pela figura dela, inclusive. Uma pessoa muito carismática, com futuro pela frente, negra, mulher, com discurso de defesa dos direitos humanos, enfim. E me parece que foi um assassinato marcante, porque de alguma forma tentou passar um recado de quem manda aqui no Rio de Janeiro somos nós. Pode vir o Exército, pode vir o Estado, pode vir as instituições, pode ter todos os holofotes do mundo voltado para aqui, mas quem manda aqui somos nós. Agora, se o recado for entendido dessa forma, acredita ser previsível um recrudescimento nessa intervenção militar na segurança do Rio? Eu acho que não. Eu acho que agora cabe a gente da sociedade civil cobrar um foco, no caso dessa intervenção, A própria investigação a respeito dos batalhões, do envolvimento dos batalhões da polícia com as milícias, da ligação das milícias com os políticos. Iniciou-se a intervenção com um teatro de guerra nos morros, revistando mochila de crianças voltando da escola. Um teatro que muitas vezes ganha aplauso e popularidade, mas que não dá em nada. O grande desafio da segurança pública é justamente a corrupção das polícias, a ligação das polícias com o crime organizado, o papel dos batalhões e a ligação dos comandos de batalhões com esses crimes. Então, eu acho que agora é cobrar esse foco da intervenção, na inteligência e na depuração da polícia e das milícias no Rio de Janeiro. Bom, agora ainda falando em termos de recrudescimento, se de fato houver esse tipo de ampliação do trabalho dessa intervenção, porque a intervenção foi para lá no sentido mais foi de repressão e prevenção, mas se abre a tal chamada caixa preta que envolve polícia, que envolve as tais milícias, a relação promíscua da instituição com esse setor privado que tem aí o negócio mencionado, o negócio rentável. Nesse sentido, o recrudescimento da criminalidade para a afirmação daquele recado que o senhor mencionou, quem manda aqui somos nós, isso por parte dos criminosos? Eu acho que é um risco que a gente tem que evitar e isso a gente consegue lidar com estratégia, inteligência, mostrar que se sabe os movimentos que estão sendo tomados, articulação entre as diversas forças que estão atuando no Rio, federais, estaduais, inteligências policiais, para agir de forma cirúrgica, não de forma ostensiva, como vinha sendo feito, mas identificando quem está fazendo isso, quem são essas pessoas que ousaram desafiar... Quer dizer, trabalho de inteligência principalmente. Sim, quem foi que ousou desafiar o Estado Democrático de Direito, né? Quem são esses grupos? Isso é fundamental. Bom, e a pressão internacional? Assim, caminhando para o encerramento da nossa entrevista, está havendo muita pressão internacional de setores da própria ONU, no Parlamento Europeu, uma carta subscrita por mais de 50 parlamentares ao governo brasileiro, mostrando que eles estão pedindo que sejam suspensas as negociações do Mercosul com a Europa, enquanto o governo brasileiro não der resposta a esse crime e a isso que está sendo entendido como uma intimidação inaceitável aos defensores dos direitos humanos. É, eu acho que é importante, né? Essa pressão, ela pode ter efeito positivo? Eu acho que sim, eu acho que é importante porque, enfim, a intervenção começou, tinha nove meses antes da eleição, como aparentemente um fato político que ajudaria na eleição dos governos e dos políticos que estavam envolvidos com ela. Mas agora existe um desafio real, que é o desafio de descobrir quem matou a Marielle, quem matou o motorista, quem são esses grupos que deram esse truco do governo. É o mínimo, né? Então agora vai ter que se mostrar trabalho, está tendo pressão internacional e nacional e agora é preciso mostrar resultado. Esse resultado que a gente quer, né? Ok. Eu agradeço muito sua análise, muito obrigada por estar hoje no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite.